Mesmo sem estar pessoalmente em Kazan, quero resistir à minha satisfação em me dirigir aos companheiros dos BRICS. Quero agradecer o apoio que os membros do grupo têm estendido à presidência brasileira do G20. Seu respaldo foi fundamental para avançar em iniciativas que são cruciais para a redução das desigualdades, como a taxação de super-ricos. Nossos países implementaram, nas últimas décadas, políticas sociais exitosas que podem servir de exemplo para o resto do mundo. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza já está em fase avançada de adesões. Convido todos a se somar à iniciativa que nasceu no G20, mas está aberta a outros participantes. O BRICS é ator incontornável no enfrentamento da mudança do clima. Não há dúvida de que a maior responsabilidade recai sobre os países ricos, cujo histórico de emissões culminou na crise climática que nos aflige hoje. É preciso ir além dos 100 bilhões anuais prometidos e não cumpridos e fortalecer medidas de monitoramento dos compromissos assumidos. Os dados da ciência exprimam um sentido de urgência sem precedentes. O planeta é um só e seu futuro depende da ação coletiva. Também cabe aos países emergentes fazer sua parte para limitar o aumento da temperatura global a um grau e meio. Na COP30, em Belém, vamos juntos mostrar que é possível conciliar maior ambição em nossas contribuições nacionalmente determinadas com o princípio das responsabilidades comuns mais diferenciadas. Na presidência brasileira dos BRICS, queremos reafirmar a vocação do bloco na luta por um mundo multipolar e por relações menos assimétricas entre os países. Não podemos aceitar a imposição de apartheid no acesso a vacinas e medicamentos como ocorreu na pandemia, nem no desenvolvimento da inteligência artificial que caminha para tornar-se privilégio de poucos. Precisamos fortalecer nossas capacidades tecnológicas e favorecer a adoção de marcos multilaterais, não excludentes, em que a voz dos governos propodere sobre interesses privados. Os BRICS foram responsáveis por parcelas significativas do crescimento econômico mundial nas últimas décadas. Juntos, somos mais de 3,6 bilhões de pessoas que integram o mercado dinâmico com elevada mobilidade social. Representamos 36% do PIB global por paridade de poder de compra. Contamos com 72% das tetras raras do planeta, 76% do manganês e 50% do grafite. Entretanto, os fluxos financeiros continuam seguindo para as nações ricas. É um plano Marshall às aversas, em que as economias emergentes em desenvolvimento financiam o mundo desenvolvido. As iniciativas e instituições dos BRICS rompem com essa lógica. A atuação do Conselho Empresarial contribuiu para ampliar o comércio entre nós. As exportações brasileiras para os países dos BRICS cresceram 12 vezes entre 2003 e 2023. Os BRICS é hoje a origem de quase um terço das importações do Brasil. A aliança empresarial de mulheres está criando rede para fomentar o empoderamento econômico feminino e combater a desigualdade de gêneros que persistem. Por meio do mecanismo de cooperação interbancária, nossos bancos nacionais de desenvolvimento vão estabelecer linha de crédito de moedas locais, que reduzirão os custos de transação de pequenas e médias empresas. O novo Banco de Desenvolvimento, o NB, que neste ano completa 10 anos, tem investido na infraestrutura necessária para fortalecer nossas economias e promover uma transição justa e soberana. Sob a liderança da companheira Dilma Rousseff, o NB conta atualmente com uma carteira de quase 100 projetos e com financiamento da ordem de 33 bilhões de dólares. Ele foi pensado para ser bem-sucedido, onde as instituições de Bradwoods continuam falhando. Em vez de oferecer programas que impõem condicionalidades, o NB financia projetos alinhados às prioridades nacionais. Em vez de aprofundar disparidades, sua governança se aceita na igualdade do voto. Agora é chegada a hora de avançar na criação de meios de pagamento alternativo para transações entre nossos países. Não se trata de substituir nossas moedas, mas é preciso trabalhar para que a ordem multipolar que almejamos se reflita no sistema financeiro internacional. Essa discussão precisa ser enfrentada com seriedade, cautela e solidez técnica para não poder, mas não pode ser mais adiada. Muitos insistem em dividir o mundo entre amigos e inimigos. Mas os mais vulneráveis não estão interessados em dicotomias simplistas. O que eles querem é comida farta, trabalho digno e escolas e hospitais públicos de acesso universal e de qualidade. É o meio ambiente sadio, sem eventos climáticos que põem em risco sua sobrevivência. É uma vida de paz, sem armas, que vitima o inocente. Como disse o presidente Erdogan na Assembleia Geral da ONU, Gaza se tornou o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo. Essa insensatez agora se alatra para a Cisjordânia e para o Líbano. Evitar uma escalada e iniciar negociações de paz também é crucial no conflito entre Ucrânia e Rússia. No momento em que enfrentamos duas guerras com potencial de se tornarem globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns. Por isso, o lema da presidência brasileira será fortalecer a cooperação do sul global para uma governança mais inclusiva e sustentável. Companheiros, espero vê-los na próxima culpa para construir mais um capítulo da nossa história comum. Muito obrigado, presidente Ponte, e muito obrigado aos companheiros que estão em casa.